O que é o que é, irmão? Olha o corpo dele, como é de um sopro. O que é o que é, irmão? 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 O que é, irmão? O que é o que é, irmão? 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 É, e aí, a bola Outra bolo Outra bola Onde vem? Onde vem? Onde vem? Onde vem? Onde vem? Na rua? Na rua? É outro carregador, não é esse aqui. Já tem um cabo lá na tomada e tem um cabo em cima do negócio. Você abre aqui e coloca aqui. Se abençoe, meu irmão. Corre, corre. Não precisa correr. Só posiciona. Aqui, irmão. Ópimenta. Ópimenta. Vira. Vai, vai, vai. Tem que achar, tem que achar. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Sem falta. Vai, vai. Ju, ju, ju. Vai, vai, vai. Nossa, acho que ele é muito certo. Vem, vem, vem. Tá perdendo de empatar o jogo, porra. O time dele gosta dele. Filho de banca da onde? Boa e fácil. Vai pegar o time do... Da pre-faiada. Abre MD. MD, abre MD. Olha o seu Julinho. Cadê? Chegou lá nele? Não tô vendo. É, é ele. Deu piro naquele carro vermelho seus lá. Ah, o Mustang, velho. Nossa, cara, que carro. Que carro aquele lá, velho. Pegou? Nossa. Aquele gibe dele. Tá morrendo. Ah, não, não. Ai, sabe. Meu Deus. Achei. Tá morrendo. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Tá errada aonde? Vai, velho. Vai, velho. Tô sentindo pra empatar dos meus pelos, porra. Vai, velho. Que emoção. Achá. Vamos acabar rápido. Vai, velho. 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 Enroscou a bola, Rafael Enroscou lá em cima 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 Pelo de bola, pelo de bola. Ui! Agora guarda uma daquela nova e deixa ela mais sujinha pra fora. Aí, o cara levou um monte aí, ó. É. 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 Força! Porça, Chango. Porça, Chango. Acabou, já foi. Vamos ao outro lado, Rafa. Boa chão de caralho